1 real. Por menos de 1 real por dia, você vai ficar de boa na costura. Olá, eu sou a Karina Uzeda e chegou o Tô de Boa na Costura, o meu clube por assinatura de costura criativa. Fazendo a sua assinatura, você terá acesso a todos os meus projetos, atualizações e lançamentos. São mais de 75 projetos e eu já chego trazendo novidades para você. A bolsa Evelyn e a bolsa Marlin. As aulas são em vídeo com molde em PDF para você já sair fazendo essas fofuras no conforto da sua casa. Você pode assistir as aulas no seu celular, no tablet, no seu computador ou na sua Smart TV. Mas fique ligada, a promoção de lançamento é por tempo limitado, só até o dia 15 de maio. Agora é só escolher o seu plano, fazer a sua assinatura e vir ficar de boa na costura comigo. Tchau! Tchau!